Bom dia pessoal, ontem eu postei um vídeo, falei pra vocês que tinha um estinópolis pra florir né Hoje amanheceu assim, eu achei que ia abrir os três botões, tem três, mas só abriu dois Esse aqui vai abrir essa noite, olha que lindo, olha, abriu duas flores enormes, ó Gente, elas tem um cheirinho tão gostoso, aí tem um botãozinho aqui vindo, olha Ai gente, eu queria que tivesse abrido os três, mas infelizmente abriu só dois Esse estinópolis tá com algumas mudinhas por baixo, gente, olha que coisa linda, sei lá, não quer focar Olha, gente, perfeita demais Eu já mostrei ele aqui pra vocês né, com flor, mas eu achei que ia abrir as três flores junto, mas não abriu Abriu só duas, mas tá bom Olha Vou apanhar no chão pra ficar melhor Ai, pesado Olha isso, gente Acho que tá com três filhotes embaixo Olha, gente, isso aqui vai abrir de noite, mas daí essas aqui já vai ter murchado A pena Muito linda, gente Olha Tive que dar um pause aqui, porque meu menino tava me chamando Tá meio bravo hoje Olha, gente Ele tá branquinho assim, gente, que eu bati fungicida, que aqui tava chovendo demais E como eu cultivo no tempo, né, a gente tem que prevenir Mas olha, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, a flor dele Apesar que vocês já conhecem, apesar que vocês já conhecem, mas eu achei que ia abrir as três juntas, né, não abriu, se tivesse abrido ia ficar mais bonita ainda Mas tá bom, mas tá bom, abriu duas, tá ótimo Aí essa noite abre esse outro botãozão aqui Linda, né, gente, ele é bem grandão, ó Eu comprei, eu comprei, ele tem um ano, um ano e pouco que eu tenho esse estinopse Ele não veio pequeno, ele já veio grande também, mas não desse tamanho Esse estinopse veio de Santa Catarina Olha aí, gente Mas, gente, era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá É um vídeo rápido Meu menininho tá me chamando Aí eu vou ter que parar Tá bom, mas muito obrigada, gente Espero que vocês tenham gostado Que vocês curtem o vídeo, comentem Compartilhem, se inscrevam Ativem o sininho Pra sempre que eu postar um vídeo Vocês receberem a notificação, tá bom Muito obrigada mesmo, gente